A Prefeitura de Coronel Fabriciano realizou no sábado o dia D de testes rápidos para detecção de hepatites virais. A ação faz parte do Dia Mundial contra a Hepatite, que foi comemorado na semana passada. A reportagem está aqui, pode balançar. De acordo com a Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, o município tem 34 pacientes em tratamento contra as hepatites virais. Outros 170 já tiveram a doença controlada e são monitorados pelo Serviço Público de Saúde. A gerente de atenção especializada à saúde alerta que quanto mais cedo o paciente procurar pelo tratamento, mais eficaz será o controle e até a cura da doença. Com essa conscientização, chamar a população para fazer o teste, a gente consegue detectar a hepatite na fase mais inicial e promover o tratamento evitando as complicações. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C são doenças graves e aí se elas são descobertas logo no início, a gente consegue evitar essas complicações. A hepatite B é prevenida através das vacinas, a gente tem no esquema básico do SUS o acesso, todas as pessoas têm acesso, tanto criança como adulto. E a hepatite C não tem vacina ainda, por isso a importância de estar procurando o serviço, tanto o serviço de referência aqui no NEPES, quanto as unidades de saúde para estar fazendo esse diagnóstico precoce. O sábado foi o dia D de testes rápidos. Os exames foram disponibilizados no núcleo especializado em programa de saúde. É simples, rápido e seguro. O resultado sai em 30 minutos. Se o paciente testou positivo para a doença, ele é imediatamente encaminhado para o tratamento disponibilizado pelo serviço de saúde. Aqui funciona como núcleo de programas, tanto de ST, que são infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, tuberculose e rancenise. Então elas podem procurar as unidades de saúde para fazer o teste. Se for detectado, se der positivo lá na unidade de saúde, eles direcionam para o serviço de referência ou procurarem diretamente o CTA, que fica aqui no NEPES, para fazer esse teste. A hepatite B pode ser evitada. A vacina faz parte do calendário nacional de vacinação. É administrada nos bebês e também nos adultos que não receberam a dose na infância. As mulheres que pretendem engravidar também precisam ser imunizadas. Está disponível em todas as unidades de saúde. É de acesso a todos. O adulto também pode e deve tomar. Antes a gente era preconizado pelo Ministério da Saúde apenas os grupos de risco. Hoje não. Hoje toda a população adulta que não foi vacinada ou que não adquiriu a imunização na infância, por exemplo, tomou a vacina, mas essa imunização não ficou ativa, ele não conseguiu produzir anticorpos, ele pode fazer o esquema novamente na fase adulta com essas mesmas doses. São três doses para fazer a imunização contra a hepatite B. Já para a hepatite C, não há vacina. A prevenção e a busca pelos testes rápidos ainda são as melhores formas de precaução para evitar a doença. Tanto a hepatite B quanto a hepatite C são doenças transmissíveis sexualmente. Então, uma forma de evitar essas doenças é mantendo relações protegidas, usando preservativo. No caso da hepatite B, fazendo a vacinação completa, o esquema preconizado. Evitar compartilhar materiais pérfuro cortantes, como alicate de unha, lâmina de barbear, tesouras, agulhas, uso de drogas injetáveis. Então, qualquer objeto que tenha gotícula de sangue ou que tenha risco de cortar, não pode ser compartilhado. Essas são as formas de prevenção. Em Coronel Fabriciano, os testes rápidos contra a hepatite, as hepatites virais, são encontrados no núcleo especializado em programa de saúde, que fica na rua São Sebastião, número 1007, no bairro Professores e também nas unidades de saúde. Está aí o recado, né?